E aí gente, olha quem está aqui comigo Gente, estamos aqui em L.A. E eu estou aqui, eles dão um sonho aqui Eu estou tão feliz Gente, olha só, viemos nós quatro, vamos gravar muitos vídeos Deixar o link do canal, todo mundo aqui embaixo Hoje a gente começar a nossa série Vou fazer assim, gente, cada uma vai ter 30 dólares A gente vai numa loja de roupa e vamos escolher um look pra outra Mas vai ser tipo um amigo oculto, sabe? Tipo, a minha amiga secreta Estou aqui, olha, gente, com os papeizinhos E aí a gente vai pegar e a gente vai então com a missão Vai, pega e estou aqui Não mostra pro público, gente E aí a gente vai pra loja daqui a pouco Então gente, já se inscreva no canal, deixa muito like se vocês querem mais elas aqui Vamos, simbora Gente do céu, essa pessoa é a Mari E eu não sei, literalmente, o que ela gosta Ela é mais mulher, né, a Mari Tipo, ela tem um jeito menininha Mas ela usa umas coisas mais mulher, mais chique, sabe? E eu não sei o que podia dar em 30 dólares pra ela Mas vamos ver aqui Missão de hoje é achar um look pra Fran E eu tô olhando aqui e eu não sei Porque Fran é bem estilosa, né, minha gente? Bem estilosa Então eu vou escolher um look pra Jéssica Até 30 dólares que a gente tem Então, eu gostei desse Achei muito a cara dela, muito foca Deixa eu ver 17 dólares Açainha Açainha 17 dólares Passa da... Passa da minha cota Oi, amigos Então Minha mijocota é Laura Maria Estou aqui pra escolher É um pouco difícil? Talvez Mas a gente tem um estilo parecido Então Eu acho que não vai ser tão simples Acho que o difícil vai ser 30 dólares É verdade Será que a Mari ia gostar do meu jaquetão? Assim? Deixa eu ver Não, acho que não é a cara dela, gente Socorro Eu vou tentar achar Porque a Mari gosta muito De uns topinhos De renda Eu quero ver se tem alguma coisa, sabe? Ela gosta muito de cropped E aí um look pra Fran Tem que ser um look bem... Bem uou Ai, eu amei essa meia Pior que eu vou vendo coisa pra mim Eu vou ficando louca Ai, eu assisto bem Coachella Mas é 19 dólares Vai pro Coachella, então ela ia lá Onde é que eu tô? Onde é que eu tô? Eu tô sem saber onde é que eu estou Ai, eu amei esse Mas eu acho que esse é tipo minha cara, né? Mas eu achei muito fofo Olha, gente Tem aqui, ó Conjuntinho assim, ó Mas eu ainda não sei se ela vai gostar Tô aqui em dúvida Gente, socorro Será que a Mari ia gostar de umas calças assim? Vocês veem a Mari com uma calça assim, será? Não Acho que não, né? Acho que não, socorro Ai, que lindo Olha esse Eu amei Olha essa blusinha Tie-dye Eu gostei dessa Vou pegar só a parte de baixo Ai, esse vai ficar lindo Mas, Jessica Esse branco, não 34 34 dólares Hum, aqui tem esses shortinhos Olha só que bonitinho bonito Ah, achei fofo, gente Tomara que sirva nela Porque eu achei muito fofo Ai, esse é esse look Mas eu ainda vou dar mais uma olhada Quero ver se eu avisto alguém Elas sumiram Elas sumiram real Eu não sumi elas tão Eu queria meio que espiar Pra adivinhar quem que pegou meu look Será que elas vão acertar? Gente do céu Já deixa o like no vídeo Deixa muito, muito like Ah não, gente Ai, eu vou levar esse M Acho que é M Acho que é M o tamanho dela Ai, gente É a cara dela Super A cara dela Porque ela ama o que? Girassol Então eu vou levar Decidida, minha gente É esse aqui mesmo É a cara dela A cara Eu acho que eu vou nesse daqui Ai, ó flor Esses floridos Fica lindo na Géia Esse daqui Deixa eu ver Agora estou decidida Vai ser esse daqui 24 dólares Então eu acho que Super a cara da Géia O máximo que eu achei Que ela pode gostar É tipo um macacinho Top vermelho O top tá R$7,90 E o macacinho tá R$17,90 Não vai passar Vai sobrar Amiga, espero que você goste Desculpa Tentei a me achar Pronto, gente Com Olha só Elas também, ó Já escolheram o look Ciosa pra sair fim Me pegou Não posso dizer quem é Cadê Laura? Não gosto de ter sido Laura tá ali atrás Com a sacola Ela também comprou Foi muito difícil Mas fiz pra caramba Mas foi pra mim Quando eu vim Não vinha Foi muito Então a gente já chega no hotel, gente Então vamos lá Olha aqui, ó A gente sabe que tá aí Eu não sei Como é que é assim, amiga Mas a gente tá desligando Isso que eu tô ficando agoniada Mas eu acho que é de pé Que ele tá desligando, né? É, a gente tá só existindo Eu tô bem querendo Gente, estamos aqui só existindo Morrendo de sono Mas nós já estamos animadas Vamos pegar lá Cadê? Cadê meu look? Sumiu? Cadê? Você sabe o que eu peguei? É muito especial É pra falar da pessoa? Claro, né? Eu amo todas Mas essa pessoa foi minha primeira amiga Mariana Muito fácil Olha só, amiga Este é o seu look Vamos ver se você gosta A Bruna Ai, que... Então, é um conjuntinho, ó Olha, é muito legal Comestradinho Vai lá provar, então? Você gostou? Eu vou provar Amiga, você me conhece muito Tipo, a Fran Eu achei que ela ia falar foi mal Quando ela chegou de aniversário pra mim Ela me deu super atenciosa Super atenciosa Super fofa Me contratem Eu sou a presidência E Mariana já tá trocando aqui no vídeo Ai, amiga, eu gostei Achei fofo Eu amei Achei que é só a cintura Que ficou um pouco folgada Mas como você é É, dá pra visitar Eu tô bem com a Chela Bem com a Chela O que vocês acharam? Eu amei Amei, amiga Amei, amei Eu tô certinho Ficou fofo Sim, comara Então bate aqui, amiga Arrasou Agora eu vou falar da minha amiga Té Todas são especiais pra mim Mas essa é a minha amiga Essa é a minha amiga O que acontece? A gente é neurada Igual Porque se a gente tiver alguém Assim, na rua Seguindo a gente A gente sai correndo Igual Sou eu É Elas são metrólogas Misericórdia A cara Você explica o conceito Desse vestido A gente se encontrou O vestido Floringagem Essa é a explicação A Jessica vai provar Alguém vai provar Meu Deus Eita Nossa Amiga Amiga Nossa Ficou muito certinho Não é puxar o saco não Mas a Mari arrasou muito a escolha Olha, dá pra usar Vai aqui Muito bom Você gostou? Eu amei Eu amei a amiga Inclusive Eu vou usar Aquele luxo É A gente vai postar foto Com esses looks É mesmo? No Instagram Então segue a gente Vamos Gente, eu cheguei me achando Com essa almoção Gente, eu tenho almoço pra todo mundo É, na verdade Já nem quero mais Essa minha amiga Foi muito difícil Vocês viram aí Arroba a roupa pra ela Francine Mentira Porque ela é uma pessoa De uma personalidade muito forte Francine Mentira Muito incrível Francine Que eu amo muito, muito, muito E que é maravilhosa E por dentro e por fora Que foi a última Que eu conheci uma menina Eu não fui de passar Eu A última Amiga Foi muito difícil Amiga Amiga Que é muito difícil Não precisa de coisa Que é muito difícil Amiga Que é muito difícil Que é muito difícil Amiga Que é muito difícil Amiga Duas horas depois Ah Eu sou viva Amiga E quando eu abri a boca Fazer que foi difícil Amiga Eu sei a razão E morreu Que lindo Isso, mostra Nossa, amigues Amei E todos Deu menos de 30 dólares Gente Que vocês compraram Esse meu deu menos ainda Vê aí o preço Foi 7,90 É, vamos ver as verdades Foi 17,90 com 7,91 Com 7,90 7,90? Ah, achei fofo Dá pra você usar Tipo, as duas peças Com vários lucros E a Laurinha Ficou mais angelical Tipo, ela rebolando a bunda Eu, nossa Que angelical Essa minha Minha amiga secreta É uma pessoa que eu admiro muito Amiga secreta Não, todo mundo já sabe É ela Mas eu saí de novo Que eu admiro muito Uma pessoa muito criativa Muito decidida Muito, é, batalhadora Cuida do canal dela Assim, com garras Com unhas e dentes Entendeu? Com os conteúdos mais criativos Que você vê aí na internet É dela É verdade Então assim, gente Minha amiga secreta É Dedicadíssima O meu presente É um negócio assim Você olhou Não tinha como eu escolher outra coisa Deixa eu ver Giração Gente, é um giração Ou seria de frango Ou seria de chão É Não, eu acho que giração é de identidade Nós quatro É É Mas é mentira Mas é tipo assim Giração Eu disse Ai, foi muito fácil Meu Vai provar Vai provar Vai provar Vai provar Então, Jessica Da próxima vez que você usar a sua escova Amor, pode tirar um pouco dos pelos Tá bom Eu tô achando sobrinha da água É, obrigada Porque a gente vai usar E fica cabelo louro Dentro do meu cabelo preto Ah, tá Entendi Sabe, porque no caso Eu não tinha que usar É, eu preciso do adaptador Pra fazer meu baby list Fazer mais um chazinho Oi, amiga Eu tô aqui só esse chinho Ai, amiga Eu gostei Não, peraí Maravilhosa Eu gostei Nossa, ficou muito fofo Eu amei Nossa, ficou muito bom Ficou bem delicado Não, mas ficou muito bom Não, eu amei, amiga Gente, a gente podia comprar pra nós Quanto foi fazer o que foi Ah, é Tá bonito ele E ele foi quanto? Vamos ver o preço R$17,90 R$17,90 O teu foi quanto, amiga? R$24,90 Cadê R$24,90? E o teu, amiga? Meu Aqui embaixo foi R$17,90 E aqui em cima foi Eu acho que eu passei Eu acho que eu vacilei R$14,90 O look mais caro Eu tô passada, chocada Eu sei que você é minha louca Eu falei, ela merece Ela merece Ela merece Gente, então é isso Espero muito que vocês tenham gostado Comenta aqui embaixo Quem escolheu o melhor look Ambas as meninas É o que que tu falou? Comenta aqui embaixo Quem escolheu o melhor look E bora bater muito like Um beijo Um beijo Beijo, gente Tchau Tchau